Sabendo aí do cenário da Inglaterra naquela época, sabendo que a família do Tolkien, tanto por parte de pai e de mãe, estavam inseridos nessas religiões anglicanas, metodista e batista. Então a gente pode começar, professor, ali com a origem das famílias, dos Sufields e dos Tolkens, né? Danto da parte de mãe quanto da parte de pai, tinha essa questão da religião mais profunda, e tinha para o lado a vertente protestante. Existiam metodistas, batistas e anglicanos, né? Naquela época, a Inglaterra tinha uma religião anglicana predominável, eu acho, né? Depois você me corrija aí. Sim, sim. Então a maioria era como se fosse hoje aqui no Brasil, a maioria é católica, a maioria é cristão, né? Então, como os Estados Unidos, a maioria é protestante, algo do tipo assim. A Inglaterra era bem anglicana mesmo, mas tinha muito batista, muito metodista. Então, a gente pode começar aí. Os pais de Tolkien, os avós de Tolkien, a família, os tios ali, eram dessa religião protestante, a vertente mais protestante, né? Aí você pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como começar pela família, depois a conversão da mãe, e aí a gente chega nos padres e no padre e no cardeal. Sem dúvida, o ambiente inglês da época, né? Ele nasceu no finalzinho do 19, 1892, e já tinha acontecido a restauração católica. Porque quando a Inglaterra faz a Revolução Gloriosa, em 1688, era um grande acordo, né? Entre anglicanos e presbiterianos, especialmente, né? O Guilherme de Orando vem lá da Holanda, e os anglicanos fazem essa opção, contra uma determinada vertente um pouco mais agressiva do puritanismo, do protestantismo, e, por outro lado, contra uma vertente absolutista que tinha na época do catolicismo, né? Então, na verdade, esse grande acordo foi um acordo que estabeleceu uma liberdade religiosa invejável, assim, do ponto de vista do que acontecia na época, né? No século XVII, no século XVIII. Isso permitiu que a Inglaterra prosperasse bastante, com exceção dos católicos. Até hoje, por exemplo, pra você ser primeiro-ministro inglês, pra você entrar na família real inglesa e ter direitos sucessórios, você tem que ser anglicano, obrigatoriamente. E até pouco tempo, uma pessoa da família real, mesmo que não fosse na linha sucessória, um pobre e tal, se casasse com um católico, ou tivesse um católico na família, ou se convertesse ao catolicismo, era proibido de perder os direitos. Só falando dos anglicanos aqui, não sei se você pode falar um pouquinho, porque não é um nome, nem uma vertente muito comum aqui no Brasil. Então, as pessoas às vezes estão se perguntando, o anglicano é meio católico, meio protestante, como você definiria aí pra gente? Olha, a igreja da Inglaterra, ela surgiu no século XVI, de maneira mais estabilizada, com o ato de supremacia de 1534, com o Henrique VIII, que foi um conflito ali entre o poder último da igreja, quem era o chefe da igreja no país. se o chefe da igreja era o papa, como os romanos católicos acreditavam, ou se era o rei local. E aí teve toda uma discussão sobre o divórcio do Henrique VIII, de propriedade da igreja e tal, mas basicamente era uma discussão de quem mandava por último. E o rei estabeleceu o ato de supremacia e disse que agora quem mandava era o rei. E o papa, obviamente, foi cindido desse poder. Houve descomunhão, houve todo um processo de reorganização. E durante o século XVI, teve toda uma história de tentar reconquistar os católicos, tentando enfrentar de novo uma nova reconquista da Inglaterra. Quando o Henrique VIII morre, entra uma filha dele, a Blood Mary, a Maria Sanguinária, que foi católica e tentou restaurar o catolicismo. E acabou, enfim, provocando também uma perseguição religiosa terrível. Sim, tem muito protestante da época que sofreu nas mãos. Não só protestante, mas tem uma história de uma menina que foi queimada. Esse tipo de coisa que tinha naquela época, só porque ela tinha um exemplar da Bíblia, não poderia ter. Tem umas histórias desse tipo, dessa época, né? Na Inglaterra, assim, que, por um lado mais católico, assim, eles queriam, tipo, ó, só a igreja que é detentora da Bíblia, não pode. Tem umas histórias assim, né? E ainda mais com essa daí, a Sanguinária. E o Blood Mary, né? Até o drink chama. Você tem aí, por exemplo, quando o rei Henrique VIII domina, né? Ele começa, assim, ele dizia que o padre ou o bispo ou o monge que não abjurasse da fé católica e não se juntasse à fé anglicana, ele era morto, né? Era enforcado. Então você tinha também a causa de tomar os poderes, tomar as terras dos mosteiros, né? Da igreja, obras de caridade, né? Todo mundo que era contra, assim, era, enfim, aí do outro lado, enfim, eram as guerras religiosas do século XVI e XVII, né? A morte, assim, católicos contra protestantes, protestantes contra protestantes, né? Quer dizer, aí era a guerra toda que dá a ressaca disso que vai gerar o iluminismo, né? Então vai o crescimento do ateísmo, Então já que a religião não é capaz de fazer a paz, porque eles ficam se matando, é melhor não ter religião. Então também foi essa decisão, né? É a democracia republicana, a Revolução Francesa, na Inglaterra eles tentaram resolver, assim, entre os protestantes, judeus e tal, que acabou razoavelmente estabelecendo um país rico, né? E prosperou, e fez a Revolução Industrial, né? E manteve ali a tradição da monarquia, com a rainha, o rei, chefe da igreja, né? O arcebispo é episcopal, nos Estados Unidos é chamado de episcopais, né? Episcopalianos, né? Eles têm os bispos, né? Eles têm a tradição da... como se fosse a tradição dos apóstolos, né? Que foram passadas e tal. Então eles se consideram, nesse sentido, católicos ingleses, né? Eles têm um pouco essa visão, embora tenham absorvido muito da reforma calvinista, muito do pensamento de calvino, especialmente, né? E trazido muito presente, né? Na sua liturgia, nos seus documentos, essa discussão, então, por exemplo, acabou-se com o celibato, né? Você tem hoje... Algumas questões sacramentais foram revistas, então você tinha lá uma estruturação que é... Eles falavam nem Roma, nem Genebra, né? Quer dizer, vamos fazer uma intermediação entre Roma e Genebra, né? Até surgiu a discussão entre a Igreja Católica da High Church e da Low Church. O Luz, por exemplo, começou para a Low Church e acabou se aproximando da High Church, né? Quer dizer, que a High Church tentava fazer uma aproximação mais do catolicismo, né? Com a sua filosofia, com a sua teologia e a Low Church vai fazer um desenvolvimento que vai acabar, por exemplo, no metodismo, a Igreja Metodista. Wesley ali também era ligado à Igreja Anglicana, né? E depois, a partir das discussões ali do século XVIII, ele vai criar uma outra igreja mais ligada a essa questão do... Digamos, mais dos presbiterianos mesmo, assumindo mais questões relacionadas a isso, né? Então, é um pouco essa linha, né? Da Igreja Anglicana. Ela é uma igreja... Ela não se considera nem católica na interseção, né? Quer dizer, ela não é da Igreja Católica. Ela faz parte da comunhão de igrejas, ela tem ali uma outra maneira de entender, né? Eles se chamam de padres ou reveredos, né? Eu tenho amigos que são padres da Igreja Anglicana e tal. Sabendo aí do cenário da Inglaterra naquela época, sabendo que a família do Tolkien, tanto por parte de pais e de mãe, estavam inseridos nessas religiões anglicanas, metodista e batista, né? Depois, a mãe dele, né? Depois de tudo que acontece, depois da morte do pai dele, depois dela ter voltado com ele e o irmão à Inglaterra, passado um tempo, pouco tempo, ela se converte ao catolicismo, até! Tchau! 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 Tchau!